Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas a vez eu ia perguntar Essa vez aqui, mais o nosso Querido One Piece, dela sem sequência Na sériezinha, né cara? Vamos lá pra mais um EPzinho aí Prosseguindo com o arco de Thriller Bark Exato, né mano Acho que agora vai realmente pegar fogo Que vai dar meia noite lá, né cara Então vai ser o bagulho E galera, antes de a gente ir, vou pedir pra deixar aquele likezão Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho se não for, ativar o sininho ainda E cara, você pode acionar o meu do canal Você vai ter muito acesso a todo o conteúdo antecipado do canal E mais de mil vídeos, né cara? Sim, vale muito a pena, então quem puder aí A gente vai agradecer Muito obrigado aí a todos que já são membros Valeu por essa ajuda E vamos lá, cara Exato, mano, então manda que a chinesinha é de Scuba Vamos lá Um, dois, três Vai Nove Um, dois Três E olha a manada, filho Que tá aí Conhece o efeito manada? Conheço Estão levando uma bola de discoteca? Ok Eles estão levando uma bola de disco Pra dançar Tipo de, igual de discoteca Fico feliz Falendo Que que eu falei Mais nada Quase, quase, quase Você acreditasse em quem falasse que você morreu há 10 anos atrás, cara? Ah, sim Se você não soubesse Não Se você não soubesse É dragão É realmente um samurai mesmo, né? Olha aí, a roupa, toda a espada É realmente um samurai, né? Ah, sim É a personalidade do coisa também Falou da calcinha, né? É por causa da sombra É a personalidade do coisa também, né? É a personalidade do coisa também, né? Uma espada tipo a tesoura, né? Que eu já até... É É a personalidade do coisa também, né? É a personalidade do coisa também, né? Caraca, o ataque... Nossa, o ataque dele é com delay? É isso Eu acho que não Eu acho que ele só pôs lá Mas pode ser com delay também É, ele passou Aí ele abre a porta lá E depois de um tempão que os caras estão moldando É com delay Eu achei que era tipo uma barreira Parecia também E aí 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 É só quebrar, né, pra eles. É. É, já tá, porque não, que como é, né. É. 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 Cara, agora, mano, esses caras vão pegar alguém que bate de frente com esses caras, mano, esses caras vão ficar fudidos, velho. É, aí... É, esse grupo aí não tem medo. Eles nem se mexem, tá ligado? É. Aí, é, é fácil, né. Agora, bater de frente com, né, com alguém que faz diferença, é, quero ver, né. É. A franquia. A franquia. Ah, pra eles é fichinha. E ele nem tá com o second gear aí. Ah, mas nem precisa também, né, sinceramente, né. Só tô dizendo, né, que o cara tá falando, nossa, que rápido. É. 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 Ó, bazuca. É, mas vamos lá só pra rua aí. Vamos lá pra rua. Não, por que já se escolheu, já. Bro. Sabe quem também teria acabado com esses zumbis façam, mano? Eu sei muito bem do que você tá falando, cara. Os membros do canal, né, velho. Exato, né, mano? São mais... Afinal, são mais de mil vídeos já prontos. Todo o conteúdo do canal antecipado. Animes exclusivos. E ajuda muito a manter o canal de pé, né, cara? Com certeza. Um, 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 dois. Um, um, um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. E aí Limpinha a sala, tá vendo? Rápido é o que ela deu clean, né, velho? Aham Rápido é o que ela deu clean, né? 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 Obrigado. Ignorando. Faz de gatorisco. Está aí procurando ele mesmo. Ninguém está com medo dele, né? Não. Olha o pavoro. Olha o pavoro, filho. Olha o pavoro. Está bom para o seu? O que mais? Está bom. Esses caras só vão, então nem aí. Olha o cigarrinho. Ficou, mano. Separou o sangue do cigarro. Sabe que as coisas não estão legais. Eu disse que ia fazer uma festinha. A música. Nossa, me lembrou do coisa, mano. Me lembrou de Fairytale. O L lá do Makarov, está ligado? Ah, tá. Vocês vão meter o Thriller, mano? Acho que não. Mas poderia. Não. 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 Festaça. Queria estar participando dessa? Queria, mano. Queria. Essa ia ser legal. Será que esse aí vai ser especiaisão? Está no caixão? Ah, deve ser. Olha lá. Olha lá. Caralho. Caralho, é o pistoleiro de quatro espadas, hein? Bem bom, mano. Caralho, vários caixão, filho. É, mas esses daí, pá. Não tem cara de ser muito forte, não. Eles podem ser mais do que os zumbis normais, mas não é. Os generais, né? Você viu, né? E acabou, cara. Caraca, gostei de final, tá? Final vai pano, tá? É, não vai pano. Não tô tanto, não. Não, porque esses daí, pra mim, eles não tem cara de ser ainda os verdadeiros oponentes. Então... Tudo bem, do Luffy não vai ser, mas pode ser que apareçam do Sanji aí. Ah, tá. Tá ligado. O do Zoro eu já vou ter que cantar essa bola, né? Óbvio que vai ser o da espada, né? Se tem um guerreiro que usa espada, é inimigo do Zoro, né? É, ou vai o do Brook, né? Porque são parecidos. É, então, com a da alma também, né? Porque ele também usa espada, o Brook, né? É. Mas é isso, né, padre? Agradeço com o coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Tá mais alguma coisa, mano? Não. Muito obrigado e valeu. Falou.